Fala galera, aqui quem fala o Vagabres manos com mais um vídeo aqui para vocês de forte na IT E é o seguinte, daqui a pouquinho vai ser liberado os desafios da semana 4 Então nesse vídeo eu vou dar algumas dicas para vocês, tá? E se você quiser me ajudar também, eu ia ficar muito feliz mesmo, né? Caso você usasse o meu nick BKS Vagabres Aí na opção de apoio ao criador da loja, né? Com certeza ia dar uma grande força aqui para o canal Enfim, olhem só quais vão ser as tarefas épocas Uma tarefa, AT e fogo a estruturas 10 no total Para você fazer essa missão é só você colocar fogo em estruturas, né? Muito fácil Que você pode fazer com 4 itens diferentes Galão de gasolina, o jarro de vagalumes, tanque de propano ou até mesmo o arco de fogo, tá? Então eu estou mostrando aí no mapa, né? Onde que você pode encontrar com exatidão Os galões de gasolina, jarro de vagalumes e também o tanque de propano Para você fazer o desafio, né? O mais rápido possível, é bem tranquilo Para você vasculhar 7 baús, né? Muito de boas Eliminar oponentes com arma de raridade rara ou superior Ou seja, armas azuis, roxas ou douradas Usar um arco ou uma granada de onda de choque em animais selvagens É um desafio também muito fácil Domar animais em diferentes partidas Lembrando que os animais que podem ser domados É o dinossauro, o javali e também o lobo Então eu estou mostrando aí na tela Onde que você encontra esses 3 animais selvagens Para você domar Lembrando que para você domar o animal Você tem que fazer a capa de caçador Utilizando ossos de animal e mais pedaços de carne, tá? Para você causar dano explosivo A oponentes mil de dano Você pode fazer a missão utilizando Granada, o arco explosivo Ou até mesmo a bazuca Que você pode comprar com um bombito Lá no norte do mapa, né? Onde eu estou mostrando aí para vocês E a última tarefa épica Para você reviver um companheiro Você faz, claro, no modo solo Aí você não consegue fazer Então você faz no modo duplas Ou no modo esquadrão Muito tranquilo também, ok? Então é isso, mano Se você gostou do vídeo E de alguma forma te ajudou Deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E claro, né? Se você quiser me apoiar na loja Com certeza Eu ia ficar muito grato, né? Com o seu apoio aí também Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou E eu fui! Tchau, tchau 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 Tchau